Olá queridos amigos, uma vez mais nos reunimos para continuar a tratar de um assunto que eu creio que é do interesse de muitas pessoas. Estamos falando sobre a nossa escola, a escola acadêmica do IAG, onde nós vamos estar ministrando um maravilhoso curso de formação médico-missionária com ênfase especialmente no trabalho manual e no estudo devocional das escrituras. Aqui a minha direita está o Alexandre Dantas, vai ser o coordenador geral do curso, daqui a pouco vamos ter aqui os nossos demais colaboradores, mas um dos desafios para mim sempre foi como começar uma escola com tantas cargas que já carrega. E no momento certo realmente Deus envia as pessoas certas. Há alguns meses o Alexandre se mudou para Capitólio e começou a trabalhar conosco e eu percebi que ele era muito vocacionado na parte de formação de estudantes. Então em oração acabamos conversando para que ele pudesse estar junto conosco, engajado nessa parte da obra, que será a preparação de jovens. Alexandre, fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua história. Nós vamos aqui trocar algumas experiências. O Alexandre tem uma história de conversão interessante, né? Você era baixista de rock, não era? Eu era um vocalista, baixista de rock. Nossa banda tocava para os jovens que já foram no mundo, sabe? Movimento grunge, roupa rasgada. Então a gente tocava aí nas noites de sábado, né? A gente tinha uma banda de rock. E Deus nos chamou para essa maravilhosa luz, louvado seja Deus, Deus, até antes de eu conhecer a mensagem adventista, nunca tinha pegado uma Bíblia, né? Eu era católico, eu era um praticante, minha família, né? E um dia, como a gente não sabia nada, o que era orar e rezar, eu rezei, né? Minha mãe sempre católica, já mais praticante, eu aprendi, né? E alguns dias eu sempre rezava e falava, Senhor, me dá uma moça de igreja, eu quero sair dessa vida, eu quero casar e sair dessa vida. Uma moça de igreja. Qualquer denominação, nem sabia o que era adventista. E Deus me conduziu. Patrícia era uma moça que, ela saiu dos caminhos de Deus, né? Eis adventista. E Deus uniu, né? Uma reis adventista e uma pessoa que queria a verdade, louvado seja Deus por isso. E hoje eu me encontro aqui. Amém. E você tem um filhinho, né? Sim, um miguelzinho de três anos. Maravilha. Então, o Alexandre tem já uma família constituída. Alexandre, há quanto tempo nós já somos amigos? Mais ou menos uns doze anos. Doze anos. Eu conheci o Silveireno quando ele era estudante do Ieste. Eu era ancião da igreja e aí eu falei para o pastor Diego Silva, temos uma semana de oração jovem. Manda algum jovem. E aí conheci o Silveireno, mandou o Silveireno que eu... Na época eu tinha vinte e seis anos. Isso faz doze anos. Então, quantos anos tem? Como posso falar, né? E foi uma benção essa semana de oração. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor, ele tem movido pessoas, né? Alexandre, e quanto a sua formação acadêmica? Você fez história, né? Como é que funciona? Fiz licenciatura em História. Lecionei ali nas escolas seculares, ali em São Paulo, no estado de São Paulo, há algum tempo. Trabalhei com jovens, principalmente ali da fase de doze até os dezessete anos, né? Os adolescentes. E foi uma experiência fantástica, né? Porque ali você conheceu jovens de várias religiões, jovens que não têm religião. E ali trabalhar com eles, né? Lidar com eles a todo momento, todas as dificuldades. Amém. Um texto que eu gostaria de ler, Conselho aos Professores, Pais e Estudantes. Na página 400. A educação superior não se obtém pelo estudo de certa classe de livros julgados essenciais por professores mundanos, mas pelo estudo da Palavra de Deus. Esse estudo levará a obediência aos seus preceitos e andar continuamente nas pisadas de Cristo. Olha que interessante esse texto, Silvio. Amém. Esse texto fala que a educação superior leva a nós a ser semelhante a Cristo. Não com o estudo de livros mundanos, como a escola secular. Eu fiz faculdade numa faculdade secular. Muitos autores ateus, né? Então, o que levou? Não leva a nós a Cristo, né? Mas a escola aqui em CRIAG, se Deus permitir, em 2023 de janeiro, vai ser a escola baseada na Bíblia e no Espírito de profecia. Vai passar por esse CRIV, né? Da inspiração. Louvado seja Deus. Amém. É interessante ver, quando eu olho pra mim, um ex-agricultor, que praticamente não tive formação intelectual nenhuma, o Alexandre chegou a estudar. Mas, enfim, para aquilo que Deus nos chamou, não somos habilitados, pois esperamos ser habilitados pelo Espírito Santo. E queremos que se cumpra em nossa vida, 1 Coríntios 1, 27. Que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E que Deus chama as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, aqui está Alexandre, hoje é residente aqui em Capitólio, e vai ser o nosso, um braço forte aqui, para nós tocarmos a parte do acadêmico. Ele que vai estar responsável mais diretamente pela recepção dos alunos, pela coordenação das classes. Necessariamente ele não vai dar aula, talvez, ou vai, mas ele vai estar coordenando. Nós já temos aí alguns professores, né? Alguns do Brasil e outros não. Do Brasil vai ser eu, o Andréia, o pastor Benjamin. De fora do Brasil, tem o pastor Maurice Berry, tem o pastor Juan Campos, da Bolívia, perdão, Colômbia. Tem o irmão Henrique Rosenthal, da Alemanha, entre outras pessoas que vão estar nos apoiando. Ou seja, o objetivo é que se apresente um curso de excelência. Vocês já devem ter entrado em contato com a nossa grade curricular, imagino. Então, ali vocês viram que são disciplinas maravilhosas. História medieval do Antigo Testamento, história final, primitiva do Antigo Testamento. Daniel, Apocalipse, orientação profética. Então, o objetivo é formar pessoas que saem daqui pensando, seres pensantes. Essa escola aqui, Silvio, que viajou pela graça do Senhor Jesus, em janeiro, ela é comparada mais ou menos com o comodelo de escola que teve aqui, que passou por aqui. Maravilha. Nós temos, eu gosto de dizer que nós somos netos do Hartland. O Hartland foi um parente muito perto da escola Madison, reproduziu os princípios existentes na escola de Madison, e do Hartland saiu um jovem intrépido chamado Diego Silva, veio para o Brasil, desbravou um campo que até então, no que diz respeito ao óbito do sustento próprio, era um campo praticamente virgem, e estabeleceu o IESTE, o Instituto de Educação e de Saúde Taquara. E ali existe uma pequena facção desse ministério, chamado CTMT. O Rafa está aqui filmando e ele sabe. CTMT, né, Rafa? É. Centro de Treinamento Missionário Taquara. E nesta escolinha, centro de treinamento missionário Taquara, eu estudei e me formei. E dali nasce então o neto do Hartland, o filho do IESTE, o IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo, sediado em Minas Gerais, mais especificamente no município de Capitório. Então as nossas raízes lá atrás é Madison, Hartland e IESTE. E espero que possamos fazer um trabalho, como diz Jesus, maior do que eles fizeram. Amém. Talvez não em grandeza física, mas que aqui possamos ouvir o passo do desejado de todas as nações. Amém. Bom, Alexandre, que as graças de Jesus estejam sobre a sua vida, meu irmão. Amém. E vamos avançar com valentia. Eu agora gostaria de, é, é, eu gostaria agora de chamar nosso querido amigo e irmão, Daniel Timóteo. O Daniel Timóteo vai estar aqui colaborando conosco também. Daniel Timóteo. Do grupo musical Preceitos. Exatamente. O Daniel veio aqui conhecer o IAG um tempo atrás e falou, olha, se eu pudesse morar no campo assim e trabalhar aqui com vocês seria uma benção. E como Deus não dormita, ele geriu as coisas em uma velocidade tremenda. E em praticamente pouco mais de um mês, o Daniel já estava aqui contribuindo com o IAG, com os seus talentos. Ele ajuda no sítio, ajuda na construção, ajuda em várias coisas. Agora, na próxima semana, vai começar a ajudar na expedição também. Juntamente com a outra querida irmã nossa, a Priscila, está contribuindo com a música que eu acredito que seja um dos seus papéis principais. No entanto, o chamado final do Daniel aqui vai ser Preceptoria. ou seja, aqui vai estar o pai do filho de vocês, a esposa dele está aqui, ele é casado, um homem idôneo, íntegro. Quantos anos você tem, Daniel? Eu tenho 43 anos. 43. Alexandre, quantos anos você tem? Só fala daqui. O Alexandre tem 45 anos, já são pessoas mais maduras, né? Eu tenho 38 e o Timóteo 43. O da Márcia, eu não vou perguntar não, Márcia, está aqui a próxima a falar. Não é educado perguntar a idade de uma mulher. Mas fala pra gente, Daniel, quais são as suas aspirações? Como você vê que Deus te preparou justamente pra esse momento que eu acredito ser um momento chave na sua vida? Então, eu já trabalhei na igreja bastante com jovens. Então já tem uma bagagem aí. Já fui diretor J.A., já fui líder de diretores J.A., já fui regional J.A., depois fui coordenador de regionais, trabalhei com desbravadores e com música. Cantei três anos em quarteto, oito em coral e onze anos com o conjunto, que é o grupo pra seis que estamos até hoje ainda, né? Então, tanto trabalhei a parte musical, também trabalhei essa parte de lidar com jovens. E é uma coisa que me dá bastante prazer. Amém. Amém. O Daniel, podemos dizer que talvez ele está sendo introduzido agora, de uns meses pra cá, na experiência de sustento próprio. E você acha que, quais seriam, por exemplo, você poderia mencionar o benefício pra jovens virem estudar numa escola como essa? Então, uma das coisas importantíssimas para o jovem aqui, mesmo distante dos pais, é estar com a sua mente preparada pra tomar boas decisões na sua vida. E uma outra coisa também, uma das formas de educar e disciplinar a mente, é uma das coisas que eu gostaria de trabalhar, que é a questão da música. Que a música nos ajuda, ela tanto pode nos agredir, como ela pode também nos elevar. A música pode nos elevar para um patamar mais nobre, principalmente a música que apela à mente e à parte espiritual. Amém. Amém. Bom, o trabalho do Daniel vai consistir em cuidar dos jovens, juntamente com a esposa. Então, já que prezamos os valores morais defendidos pelo Espírito de Profecia e a Bíblia, a esposa vai estar a cargo de cuidar das questões das moças e o Daniel dos rapazes. Embora esse trabalho vai ser realizado conjuntamente, cada um vai ter as suas atribuições de maneira muito específica. Então, no que diz respeito às questões relacionadas ao dormitório masculino, os jovens, trabalhos missionários que serão feitos, enfim, toda essa parte de acompanhamento pastoral e paternal, porque os jovens chegam, eles vão no momento, né, regime de internato, um ano e meio. Saudade do meu pai, então vocês vão ter um ombro aqui para poder, para poder chorar. Vão ser os principais também orientadores e conselheiros dos nossos jovens. Porque o objetivo da verdadeira educação, e o Daniel, ele sabe disso também, não é somente formar pessoas que possam pensar, mas pessoas que possam sair daqui realmente com refinamento espiritual, em todas as demandas da nossa vida. E eu acredito, a minha esposa e eu, nós não fomos abençoados com filhos, mas eu acredito que Deus tinha um plano um pouco maior para nós. Ou uma família um pouco maior. Uma família um pouco maior. Eu acho que ele queria nos abençoar com os filhos que nós teremos aqui no IAG, que seriam os alunos, né? Estaríamos trabalhando com eles. E, como o Silvio mencionou, a questão do refinamento espiritual, e também o refinamento da mente, para que os jovens saiam daqui preparados para tomar boas decisões, para estarem ao lado do Senhor Jesus Cristo, desde o momento que saírem daqui, até o momento de adentrarem os portais da Cidade Santa. Amém, amém. E nós realmente estamos agradecidos a Deus, porque o Senhor une pessoas com os seus perfis adequados, para preencherem vagas especiais, né? O Alexandre, ele é altamente voltado à vida devocional, ao estudo devocional, a questão no âmbito familiar, é claro que nós também, mas isso é forte nele. A questão, a massa, a questão da mente, a palavra de Deus, o crescimento espiritual, com o refinamento mental. E você, na parte musical, que preenche muito bem. E até, agora há pouco, conversávamos, né? Que hoje em dia é muito comum dizer, se a música não tem bateria boa. E eu sei que você discorda desse pensamento, né? Isso é questionável pelo seguinte, Nós nunca fomos tão bombardeados com música de má qualidade até esse momento. Nunca fomos tão bombardeados, principalmente nesses últimos dias. A nossa música está cada vez mais baixa moralmente, está cada vez com menos apelo à mente, com menos apelo ao enobrecimento. E eu gostaria até de ler um texto, aqui no Salmos, capítulo 47, versículo 7, diz assim, Pois Deus, Ele é o Rei de toda a terra. Cantai vós louvores com entendimento. Então, o propósito de Deus é que nós não cantemos apenas com os nossos lavos, mas Deus quer que nós cantemos também com o apelo da mente. O apelo é racional, que seja um culto racional, música racional. E essa é uma forma de disciplinar os jovens, e também porque, eu falo disciplina porque a música exige tempo, exige esforço, exige dedicação, estudo, ensaio e várias outras coisas. Exige disciplina. Exatamente. E exige suar a camisa, né? E nós entendemos aqui no IAG o que realmente significa suar a camisa. Maravilha! O Daniel já passou aqui, juntamente com o Alexandre, pelos cursos preparatórios, porque aqui, desde o diretor, a pessoa da limpeza, nós todos nos envolvemos nos trabalhos manuais. Ou seja, aqui não existe essa questão de, se eu sou de tal setor, eu tenho tal cargo, eu não faço massa, eu não capino. Aqui todos nós fazemos de tudo. O Alexandre vai estar ali coordenando os planejamentos de aula, mas em algum momento vai estar aí capinando também. Daniel e a esposa vão ter também as suas atividades especiais, mas também vão estar engajados nas atividades manuais. Isso acaba unindo, e essa é a orientação do Espírito e Profecia, que os coordenadores e professores atuem junto com os alunos nas suas atividades vocacionais, que aqui vão acontecer no período da tarde. Então, Daniel, que Deus continue te abençoando. Amém! E vai ser um privilégio poder trabalhar contigo aqui nesse ministério, no acadêmico. Louvado seja Deus! Acabou que nós quebramos as regras de etiqueta, né? Deixamos a nossa querida irmã por último. Os meninos foram o primeiro, mas não foi intencional, não. Nós não somos machistas, não foi intencional. Foi a ordem aqui que as coisas andaram. Bom, a Márcia é a esposa do Daniel, o rapaz que estava aqui agora há pouco. Assim como o Daniel, ela veio aqui há um tempo atrás, conheceu o Iagê e também Deus atuou e orquestrou todas as coisas para que ela pudesse estar conosco. Hoje ela atua no setor das vendas, né? O Daniel hoje atua conosco na parte geral operacional do sítio. O Alexandre atua na gráfica, atuou também na agricultura e nos serviços gerais de construção, agricultura e tal. Mas a Márcia atualmente atua na venda, expedição ali, nessa parte. E daqui a pouco vai estar atuando especificamente na parte que entendemos ser o chamado final dela para o Iagê, que é a preceptoria. Então, semelhantemente ao Daniel, a Márcia vai cuidar das meninas. E te parece um desafio muito grande? Um pouco. Principalmente porque, como o Daniel falou, nós não temos filhos, né? Mas Deus sempre tem um plano maior para nós, né? Antes de eu cursar a psicologia, eu orava a Deus e eu pedia para que Ele me colocasse no lugar onde eu pudesse fazer a vontade dEle. E eu sinto esse chamado muito grande, desde que eu sou pequena, né? Que Deus tenha um chamado muito grande para nós. Nós não nascemos à toa nessa época do mundo, né? Nós temos a oportunidade de cuidar de pessoas que não são os nossos filhos de sangue, mas serão os nossos filhos espirituais. E poder ajudar essas pessoas, esses jovens, a se tornar pessoas melhores, a se elevar, a se aproximar de Deus, é um privilégio muito grande. É uma oportunidade maravilhosa. Amém! E é uma alegria poder ver um casal assim tão lindo e cheio de vida e cheio de força para trabalhar. Eu já estou nessa jornada há sete anos, né? A gente já envergando assim, Daniela. Tá envergando, tá envergando, tá envergando. Mas quando o pau está para quebrar, Deus manda pessoas e a gente volta novamente aprumado. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês, agradeço também pela vida da Márcia, né? Eu acho que vai ser importante, ela é uma psicóloga cristã, então podem ficar tranquilos porque alguns irmãos falam em psicólogo. Meu Deus, que loucura! Não, ela é uma psicóloga cristã, teve a sua formação universitária, mas é uma psicóloga cristã e vai trabalhar pautada no Espírito de Profecia e na Bíblia. Então, eu acredito que vai ser uma pessoa importante para o nosso trabalho porque eu estive já envolvido nessas questões de escola nos últimos 12, 13 anos da minha vida. E é muito necessário e muito útil uma pessoa que possa ter mais condições de trabalhar com as nossas emoções. Ela também... Nós vamos ter também o apoio da Célia Querubinha, a maioria já conhece, que ela vai estar também nos auxiliando. Talvez não tão efetivamente, porque moro um pouco longe, né? Mas eu acredito realmente que Deus dirige todas as coisas e termos uma pessoa mais preparada para lidar com as emoções dos jovens. Eu acredito que vai ser uma... de grande utilidade. É... Quando você fala sobre o preconceito das pessoas com cuidado na mente, né? Nós vemos que o próprio Salomão, ele já falava sobre isso, né? A gente vê o texto bíblico de forma muito superficial. Mas quando o Provérbios 4, 23 diz que De tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, do que ele está falando? Da nossa mente, que nós temos que guardar a nossa mente das influências. Nós estamos sendo bombardeados atualmente com diversas influências, quer seja de mídias, de leitura, de música. E os nossos jovens, também os adultos e as crianças estão sob a influência disso e não sabem que efeito isso tem na nossa mente. Então é preciso que nós compreendamos como isso nos influencia. E o Espírito de profecia diz que é dever de toda pessoa estar educada sobre o funcionamento da nossa mente e do nosso corpo em geral. Como nós queremos adorar a Deus de forma racional, o nosso culto a Deus é de forma racional, se nós nem mesmo sabemos como nossa mente funciona e como as coisas que nós estamos vendo estão nos influenciando. É verdade, cuidar das recâmaras da alma que é a nossa mente. É a nossa limita que é a nossa mente. Então esta é a nossa querida Márcia, vai ser a responsável mais direta pelas filhas de vocês que vão estar aqui conosco. Mais à frente nós vamos estar disponibilizando os telefones, os números da preceptoria também. Por hora nós disponibilizamos somente o do acadêmico, mas em próximos contatos nós vamos estar disponibilizando o número de telefone da preceptoria também, para que talvez você que possa estar inseguro quanto a quem vai ser responsável mais diretamente pelos filhos de vocês, vocês vão poder estar falando diretamente já com a Márcia, com o Daniel, tirando as suas dúvidas. Enfim, vai ser importante, se você quer mandar a sua filha ou seu filho, faça um contato, faça recomendações, faça observações no sentido de talvez dificuldades que se poderá encontrar na personalidade do filho ou da filha. Todas essas informações vão ser importantes para a gente, para a gente já ter por onde trabalhar. Então é indispensável esse contato, não é Márcia? Com certeza. E como o Silvirino já falou em outro vídeo, vai ter a entrevista prévia, vocês vão se preencher um questionário, mas mesmo assim é importante que os pais e até mesmo os futuros alunos entrem em contato conosco, para quando vocês chegarem aqui, nós já estejamos familiarizados com vocês e vocês também estejam familiarizados conosco, para a gente ter um vínculo mais fácil e mais forte logo no início da aula. Amém. Então eu agradeço a Deus, Márcia, por sua vida e que o Senhor Jesus possa continuar derramando a sua graça sobre a vida de vocês. Amém. Juntos avancemos. Juntos avancemos. Bom, estes serão os... Juntamente comigo, nós seremos os quatro principais responsáveis pela parte acadêmica do IAG. É claro que ainda teremos os nossos docentes, mas como os professores vão funcionar no estilo freelance, o que seria isso? Por exemplo, eu vou falar com o pastor Mourson Berry, ele vai vir lá da Jamaica, dá a aula dele aqui, ou se ele estiver nos Estados Unidos, que às vezes ele fica em esses dois lugares, ele vem, dá a aula dele, 20 dias, 30 dias, regressa para a sua casa e aí isso vai acontecer com os demais professores que vão vir de outros países. O pastor Juan Campos, da Colômbia, ou Henrique Rosenthal, ou vai estar em Bolívia, ou Alemanha, que ele é alemão, mas vive muito na Bolívia. E esses períodos e essas lacunas que vão ficando, eu vou estar ministrando aulas. Vão ter outros professores, mas alguns eu vou deixar para mencionar depois, porque vai ser surpresa, mas nós estamos trabalhando com primor para que possamos fornecer não um curso básico bíblico, mas que o aluno realmente possa sair daqui embasado, de maneira que ele possa pegar um livro e dar razão da sua fé. Então, novamente, eu digo, aqui está o telefone do acadêmico, o e-mail do acadêmico, façam contato com o Alexandre, façam os primeiros contatos, alguns casos, a Márcia, a Daniel vão estar atendendo. Em breve, nós já vamos resolver essa questão de telefones e vamos passar os demais para vocês, mas por hora, para poder centralizar as informações e ficar mais objetivo, vamos trabalhar somente com o número de telefone. Os demais que vão ter contato com a preceptoria já vão ser alunos que vão ter passado por essa primeira triagem. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado e que Ele fortaleça as nossas mãos para que possamos fazer um trabalho aceitável. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. 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 Amém.